Música Parece até que tá trabalhando, né? Vamos entrar no pé, só pode ir. Bom, gente, vamos ver o seguinte, ó, poucas palavras a não ser uma. Rua. Música 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 Bom, pessoal, é o seguinte, vocês viram só as máquinas que estão expostas aqui neste super hiper ultramulti salão de acessórios. No passado, chamava-se salão Tannin. E o que é o Tannin? Vocês sabem que são aqueles carros que são modificados e acabam virando outros carros. Pra vocês terem uma ideia, existem alguns carros aqui, estão vendo as imagens aí, que o custo dos acessórios ultrapassa o valor do automóvel. Bom, eu escolhi alguns carros, não vai dar pra mostrar todos, mas esse aqui, sem dúvida alguma, eu considero o mais maluco. Isso aqui, gente, olha só. É nitro, olha o que o cara montou. Eu não sei onde é que ele vai ver, ouvir, né, esse som aqui. Bom, vem pra cá agora, vem aqui. Olha isso aqui, ó. Ela é pouco apertadinho. Vai ter que ser assim, né? Olha o painel, cara. Parece, sabe o que, não? Uma espaçonave. Olha o que tem de relógio aqui. De detalhe importante, gente. O carro funciona. É demais. Vamos ver agora o motorzinho. Vem aqui. Tô passado. Ô, meu. Você é doido. Você é completamente sem noção. Como é que é teu nome? Douglas. Lucas, é verdade que você gastou quase 120 mil reais, hein? É, totalizado aí, a equipe gastou uns 115 mil, mais ou menos. Sem contar o preço do carro? Sim. Agora, vem aqui. Esse carro tem valor de venda, né? Como é que funciona? Depende do usuário. Depende do usuário, sim. Você consegue andar com os carros nas ruas? Normal. Só levantar, suspeição a área, o carro anda normalmente. Ah, é assim, Douglas? Isso. Você, esse carro não tá à venda, né? Por enquanto, não. Já tentaram comprar esse seu carro? Já tentaram comprar? É, dão umas ofertas, né? Mas... Quanto? Quanto que te mandaram? 80, 100... Então não vende? Tem um valor sentimental, né? Quanto é que você vendeu esse carro agora? Não faz essa pergunta. Não faz essa pergunta. Não faz essa pergunta. Só uma curiosidade. Isso aqui é o nitro? Isso aqui? Esse é o nitro? Nitro. Quanto dá de final esse carro? Final? 195... O problema é o freio, né? Não, freio não. Tem freio. Nós quatro. Freio é bom? Nós quatro. Pastilha é nós quatro? Hã? Nós quatro preparado. Parabéns pra você e sucesso. Obrigado mesmo. Valeu. Parabéns pra você e sucesso. Olha a citação do cidadão. Isso aqui não é um carro. Isso aqui é um... O que é isso aqui? Vem aqui. Veja o seguinte. Você, quando era criança, deve ter feito alguma coisa de errado. Porque um carro desse aqui, eu nunca vi um Opalão 7.2. Que motor é esse? O que é isso? É um motor 4.1, seis cilindros, biturbi, nitro. O que é? Nitro, turbina, as turbininhas aqui, as turbininhas? É. As turbinas, duas Super 70. Olha a massa turbina aqui virando aqui, ó. Tá quente não? Tá quente. É. Ó. As turbininhas virando aqui, ó. Rapaz, isso é muito louco. Como é que você montou isso aqui? Ah, fui montando, né? Eu comprei ele. É. Aí achei que deveria montar um carro diferente pra esse tipo de eventos, né? Sempre tem. E a Unicor fala blindado no mundo, 72. E aí, blindado, cara? Blindado. Carro blindou o cara, bicho. Detalhe. Olha a pintura que maravilha. A pintura você fez aonde? No Luna Aerografia, lá de Santo André. Muito bacana. E você gastou quanto nesse carro aqui? Já foi gasto 160 mil reais. Ah, para, vai. De brincadeira. Só de blindagem foi 49. Caraca, mas por que você blindou o carro? Para ser o único no mundo. É? Porque não tem nenhum. Não tem. Antigo, não. Aliás, os tuneiros que vão chamar assim, não? Como é que chama? Correto, os tuneiros. Vocês têm essa característica, né? O que for para ser diferente, vocês estão fazendo? Tudo. E quando dá de final, de reta? Ó, na realidade, se eu falar que quanto eu dei, eu estou mentindo. Eu não pus nem no dinamômetro ainda e não acelerei ainda porque não teve espaço. Deve estar na faixa de uns 500 cavalos. Uma reta, você pega quanto, você acha? Já tentou, não? Não, não tentei ainda. E tem medo? Tenho. Não, porque isso aqui, numa reta, vai embora, né? Vai embora. 500 cavalos, você... Eu acredito que ele não fica nem reto. Não fica? Não consegue ficar? Não fica. Não tem estrutura para ele? A tração traseira, né, ele é mais para... Mas você vai chegar uns 250, você chega? Não, eu pretendo deixar ele chegar. Eu também não tenho.